Oi, oi! E aí, galera, tudo bem com vocês? Cara, eu já quero logo me desculpar com vocês por não ter trazido episódios aqui no canal, né, esses dias. Acho que eu tô uns quatro dias, né, se postar. Mas é porque os dois primeiros dias, velho, eu tava fazendo trabalho, né, da universidade. E aí, ontem eu tinha até falado lá, né, na aba da comunidade que eu iria trazer o vídeo ontem, né, mas... Cara, não deu. Eu fui tentar gravar até, né, mas eu peguei o computador, liguei e, cara, deu o maior problema. Ele começou a fazer um barulho estranho e aí não deu vídeo. Beleza, eu falei com o meu técnico, né, mas não deu pra ele vir ontem. E aí, hoje, quando eu fui lá no quarto, velho, eu fui acender a luz e a luz não queria acender. E começou a fazer um barulho estranho também. Aí, eu pensei, falei, pô, será que é a eletricidade do quarto? Aí, eu trouxe, eu pensei pra cá, velho, liguei aqui, não deu nenhum problema até agora, né. E, como vocês podem ver, né, tá um fundo diferente porque eu não tô lá no quarto. Trouxe aqui pra sala. Mas, enfim, galera, é isso. Peço que vocês possam me desculpar. Não é fácil, tem sempre um problema. Até agora há pouco eu tava tentando colocar o áudio do vídeo que não saía no meu headset. Enfim, são vários problemas que a gente enfrenta que vocês possam tá me entendendo, tá bom? E hoje eu vou tá trazendo pra vocês o episódio... Deixa eu ver aqui. Episódio 21 de Jujutsu Case, tá bom? Ah, galera, a gente tá perto de conseguir os meus inscritos, tá? E aí, eu tô pensando o que a gente poderia fazer, né, pra estar comemorando, né, esses meus inscritos. E aí, eu queria que vocês me dissessem, né, algumas dicas. E também eu queria estar agradecendo vocês e, por isso, dando algo pra vocês, tá? Então, eu tô deixando o meu Instagram aqui do canal. E aí, vocês me sigam lá pra mim... Pra estar me dando dica, né, do que vocês gostariam. Pensei em sortear alguma coisa, algum action figure, algum mangá. Enfim, galera, segue lá no meu Instagram e manda sugestão, tá bom? É isso, galera, e bora pro vídeo. Aham, realmente, esse daí não fez nada. Eita. Que isso, velho? Que que caiu aí? Hum, nossa, velho. Ele conseguiu escapar, mas... Nossa, ficou bem danificado. Aham? E esse olhar maldoso, velho? Não me diz que aí ele vai tentar terminar. Nossa. Olha lá, o cara apareceu. Bem na hora. Eu te mato, hein? Marreto, eu só tava sendo legal. Aham. Uma maldição não entenderia essas sutilezas. Sei. Caramba, mano. Ela até conseguiu escapar do... Do golpe do... Caramba, cara. Não tem que ser legal. Nossa, velho. Caramba, era isso o plano deles, então? Caramba, era isso o plano deles, então? O objeto amaldiçoado de classe especial, fetos da pintura da morte, de 1 a 3. Nossa. A maior parte dos tempos da escola jiu-jutsu é superficial e falsa. Todos os dias, a barreira do Tengen faz as posições deles mudarem. Só uma porta dentre mais de mil leva ao armazém que guarda objetos amaldiçoados perigosos, como os dedos, por exemplo. Só o Tengen sabe qual porta leva ao armazém a cada dia. Então duvido que alguém vai interferir. Quem é este maldito Tengen? É um feiticeiro com encantamento de imortalidade. Quê? E quem é mais forte, ele ou o Gozu? Ele tem imortalidade, não juventude. Caramba, mano. Os caras são bem até espertos, velho. Mandaram o plano certinho. Antes de abaixarmos a nossa cortina, quero que você desgaste discretamente os feiticeiros apostos na escola jiu-jutsu. Quero tirar o peso da Hanami. Por que não vamos selar o Satoru Goju dentro da cortina? Porque não queremos que ele perceba a missão principal de Mahito. E ele precisa lutar a sério até... Cara, era tudo jogada deles. Putz. Caramba. Você é menos hospedeira do Sukuna. Bom, podemos. Mas não recomendo. O Sukuna está agindo... De uma forma mais diferente do que eu imaginava. É só uma suposição minha. Mas eu acho que um dos alunos é como uma mina terrestre para o Sukuna. Se pisarmos nela, todos os nossos planos vão pelos ares, na pior das hipóteses. Era só a gente sequestrar o Itadori antes e usá-lo como um pion no fim? Não. Na verdade, ele em si já é uma bomba. Tanto para a gente, quanto para todos da escola. Não podemos agitá-lo. Não antes do momento em que quisermos mais calmos. Shibuya. Trinta e um de outubro. Devemos guardar tudo o que temos para selar o Satoru Gojo até lá. Alguns mestres de maldições vão nos acompanhar. Mas o Juzo, ele é dispensável. Não é o tipo de pessoa que consegue seguir planos até o fim. Vai acabar atrapalhando. Um outro humano vai monitorar o nosso teste encomendado da cortina. Então, tratem ele bem. Você ouviu, né? Jogou! Tanto faz, eu não vou. Ah, e acorda, Hanabi. Vamos para casa. Marrito. Tentar frear a minha hostilidade é muito estressante. Hanabi cada vez mais parece uma maldição. Apesar de 21, Jujutsu... 3 feiticeiros de segundo nível. 1 feiticeiro de segundo nível. 5 assistentes de supervisão e 2 guardas de armazém. Todos estavam de guarda na escola Jujutsu. E atuando separadamente do Gojo e do diretor Iaga. Estamos esperando o relatório da Shoko. Mas é quase certo que o responsável foi o espírito amaldiçoado que o Nanani encontrou. Acha que devemos dividir essas informações com os alunos e outros feiticeiros? Não. Acho melhor deixar isso só entre o alto escalão. Os mestres de maldições não devem saber do roubo de objetos de classe especial. Aquele que capturamos falou alguma coisa? É... Não é difícil fazê-lo falar. Mas olha... O que ele fala não é muito relevante. Porém... Ele diz que só participou desse ataque porque recebeu ordens como parte de um acordo que havia feito. Eu só queria fazer a minha arara. O monge prometeu. Não sei o nome. Não sei se é homem ou mulher. Era jovem e com cabelo branco de cuia. Uma criança monge andrógina e com cabelo de cuia. Te lembra alguém? Não. Ele deve estar inventando história. Tem algum feiticeiro bom em arrancar confissões? Mas como um espírito amaldiçoado e pessoas de fora passaram pelas barreiras do Tengen? Deve ser coisa do espírito de nível especial que os alunos enfrentaram. Aquele da presença especial. É um espírito amaldiçoado, mas é bem semelhante a um espírito natural. Segundo o todo, ele era capaz de se esconder entre as plantas. E a barreira do Tengen não funciona contra plantas. A barreira dele é totalmente focada em esconder, não proteger. Depois que alguém entra, ela é meio fraca. Eles têm medo que os dedos do Sukuna aumentem o potencial do Yudi? Ou estão tentando se fortalecer? Tem alguma coisa estranha rolando. E eu citei. Então nem é preciso dizer que o evento de intercâmbio está cancelado. Oh, peraí. Não somos nós que decidimos isso, não é? Fala aí. Quando foi que você ficou amigo daquele Brutamontes? É... A gente se dá bem. Como é Gomes se recuperando? Eu até lembro do que aconteceu. Como é daquela pizza? Mas tipo, eu não era o mesmo, sei lá. Sabe como é? Como assim? Tu tava bêbado? Você realmente acha que eu teria conseguido beber numa situação daquelas? Tô chocado com você. Pelo menos, ainda bem que você não se machucou tanto, Fushiguro. Tá até podendo comer pizza. Olha, podiam ter trazido uma coisa mais fácil de digerir. É só não comer. Aparentemente, acabou sendo melhor eu ter esgotado minha energia amaldiçoada. A Yeri ainda conseguiu me ajeitar depois que tiraram as raízes. Nossa, teve isso também, né? Se lutou contra eles, não foi? Itadori. Você ficou bem mais forte. Naquele dia, nós dois dissemos que nossas convicções eram válidas. Acho que estávamos certos. Ou, na verdade, nós dois estávamos completamente errados. Tem coisas que não precisam de resposta. Tá pensando demais. Vai ficar careca. Pois é, eu sei. Não tem resposta. É só mesmo questão de aceitar ou não. Mas não tem como aceitar se não fizer do seu jeito. Feiticeiros fracos não conseguem fazer isso. Então, eu também vou ficar forte. Logo, eu vou te superar. Você não muda mesmo. Peraí, por que estou falando sem me incluir no palco? Que beleza. Os amigos do meu brother não me decepcionam mesmo. Ah, vai o todo. Ai, ai. O que é que você está indo, meu brother? Peraí. Eu sou grato a você, mas me dá um tempo. É que eu não estava pensando direito, tá? Mas do que você está falando? A gente é amigo deste fundamental, brother. Peraí. Cuidei seu colega de escola. Olá. Mewa, inútil falando. Eu sei que eu digo que sou inútil, mas acho que no fundo, talvez, eu não seja tão ruim assim. E enquanto estavam se arriscando na luta contra o espírito amaldiçoado especial, eu estava dormindo feito uma pedra e agora eu estou com vergonha. Mas então, quem foi que quebrou a minha espada? Foi a irmã da Mai? Por causa de tudo isso, achávamos que cancelariam o intercâmbio. E depois de um dia de descanso, agora estamos... Arremessa, louco! Jogando beisebol! Enfim, aconteceram umas coisas. Umas pessoas morreram. Mas e aí? O intercâmbio? Querem continuar? Eu não sei se é tão fácil decidir. Sem dúvida. Vamos continuar, é óbvio. Acho bom, meu irmão, que continuem. Quero ver a ação. Está muita falança já, velho. Eu tenho direito ao luto. Nós não podemos interferir nisso. Segundo, se pessoas morreram, então, mais do que nunca, precisamos ficar mais fortes. A força que se adquire vem do acúmulo de resultados. Amargar a derrota e saborear a vitória é o que nos leva a crescer. A parte mais importante é que esses resultados existam. Eu não esperava que o todo tivesse a cabeça tão no lugar assim. É, só se for na lua. E terceiro, quando um aluno sente que não pode dar o seu melhor, ele é assombrado até a morte. Quantos anos você tem? Mas eu estou gostando muito do todo. Ele é um cara muito da hora, velho. Parece idiota, mas faz sentido. Por que você não vai descansar? Eu topo! Salmo. Vamos sortear os pares das batalhas individuais? Quê? Não vai ter batalha individual esse ano, não? O intercâmbio vai ter os diretores das escolas de Tóquio e Kyoto. Cada um propõe uma competição para cada um dos dois dias. Mas isso é na teoria, né? Nos últimos anos, o primeiro dia é de batalhas entre times e o segundo as individuais. Salmo. É que eu detesto rotina. É sem gração. Todo ano botamos as formas de competição aqui. E aí abrimos no dia. A visita anterior do diretor Gapugandi foi para discutir quais itens precisaríamos no dia do evento. É baseball. Ai, ai, não sorteio, mano. Baseball? Você? Ai. Então tá, né? Bora pro jogo do baseball. Caramba. Rebadeu. Nishmiya. Não corre ainda. Sim. Pegou. Bora. E é esse aí que eu não tô reconhecendo. Ah, o cara lá. Soube que combateu um de nível especial. O que? Ah, é. Tudo graças ao todo e ao sensei Gojo. Tá sem capacete? Itadori. Por que se tornou um feiticeiro jujutsu? Meio que foi por acaso no início. Mas eu sou um cara solitário. Quero salvar muita gente. E quando eu morrer, quero bastante gente em volta de mim. Mãe, se eu não tiver você, eu não vou virar feiticeiro jujutsu. Noritoshi, você tem talento. Você pode salvar muitas pessoas. E quanto mais pessoas salvar, mais você será reconhecido. E aí várias pessoas vão te ajudar de volta. Você só vai ficar sozinho agora. Mas um dia, meu filho, quando você for um grande feiticeiro jujutsu. Aí sim, venha me buscar. Entendi. Realmente, esse é um bom motivo. Strike! Trocando o rebatedor! Rala! Cama! Você não vai acertar se não der a tacada! Em campo, as pessoas costumam me chamar de Pelé. Mas beisebol e futebol são bem diferentes. Pelé, mano. Ai, ai. Aham. Isso aí não vale. É uma máquina de arremesso. Do que você está falando? É um sobressalente. O Mekamaru sobressalente. Será? Não temos escolha, já que o panda quebrou ele no outro dia. Oxi. Máquina de arremesso? Eu não compreendo. Você sabe bastante sobre robô. Você é o taco, é? Mas eu achei que fosse uma máquina de arremesso. Você é uma luna da escola Jujutsu? Que nessa? Deixa comigo! Ela vai. Ela chegou na base. Ela vai. Sempre corre, velho. Ela vai. Tchau! Pronto! E foram três! Beleza, mano! Assim não vale! Kugisaki, volta aqui! Ai! Tá de receptora? Receptar, arremessar, leading, fielding e etc. Pode-se dizer que é uma posição digna do meu brother. Mas o que eu desejo mesmo é um duelo contra o arremessador e o ditadori. O todo vai dar só uma balada com a bolinha. Não dá! Desculpa o barulho de fundo, mano. Eu tô na sala, velho. Aqui é o maior barulho. Se por acaso eu acertar um home run agora, aí da próxima vez... Não! Tondo! Aguenta firme! Bom arremesso! Muito bom! Sério que o Tondo vai dormir? Poxa, queria ver a balada dele! Acorda todo! Tadinho! O pessoal te odeia! Odeia porque ele é bom demais! O senhor ainda odeia o Itadori? Não é questão de gostar ou odiar. O Itadori não poderia existir segundo as próprias leis do Jujutsu. Ele só está vivo por conta do egoísmo do Gonjô. Não se pode deturbar as regras do grupo pelo indivíduo. Além disso, muitos outros podem morrer enquanto o Itadori estiver vivo. Mas também há vidas que foram salvas graças a ele. Inclusive, ele se juntou ao todo para expulsar aquele ser especial daqui. E isso não vale só para os nossos alunos. Mas eles vão acumular muito arrependimento com o passar do tempo. Eu queria ter feito aquilo. Queria que tivessem feito isso. Devia ter dito aquilo. Queria que alguém tivesse me dito isso. Para ser sincero, eu não sei se realmente a decisão sobre o Itadori foi correta. Mas enfim... Vamos observá-lo por enquanto. Ele conseguiu! O Inumaki corre rápido pra caramba. Ó, vai de salmão. Mai! Mewa! Cuidado para não roubarem bases! Guarde os arrependimentos para depois. Melhor assim! Melhor assim! Ai, o todo! Ai, ai, o Itadori parece que acertou, né? Perfeito! Não vai pegar! Boa! Não vai pegar! Boa! Faça alguma coisa a respeito do Gojou imediatamente! Hum! Ai, acabou! Ai, ai! Boa, galera! Esse foi um episódio bastante calmo, né? Tiveram um jogo lá de Baseball. Só para dar aquela tranquilidade, né? No evento lá de intercâmbio. É isso, galera! Se você puder, peço que você deixe o seu like aí, tá? Para você estar me ajudando. E se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? É isso, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!